Que isso maninha aqui, o povo gosta da seresta, puxa a seresta que é sucesso, vá Chegou o seresteiro, baby Vem assim vem, vem assim vem Chegou o fim de semana, é regue com as mulher Eu lavo a minha moto, minha XRE Chegou o fim de semana, é regue com as mulher Eu lavo a minha moto, minha XRE Eu passo, ela me olha e fica imaginando Eu passo, ela me olha e fica imaginando E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E tira E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E tira E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E tira E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E vai nascer ser botão E tira Alô, Diego Amix, Jaca, CDs Toca o seu sempre é sucesso, baby Tira o pé do chão Chegou o fim de semana, é reggae com as mulher Bolava minha moto, minha XRE Chegou o fim de semana, é reggae com as mulher Bolava minha moto, minha XRE Eu passo, ela me olha, e fico imaginando Eu passo, ela me olha, e fico imaginando E vai nascer e ser botando E vai nascer e ser botando E vai nascer e ser botando E tira, e vai nascer e ser botando E vai nascer e ser botando E tira, e vai nascer e ser botando E vai nascer e ser botando E tira, e vai nascer e ser botando Me tira É o seresteiro, baby O pipocos paredões Em nome de Lipe Produções A produtora da seresta Ai, baby E você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco, pra beber não tinha nada Liquidificado, quebrado, mulher, cê tá louca Não vou deixar você com 100 de a noite toda Venha, vem mexer na culpa Vem mexer na força Ele ser botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa Vem mexer na força Ele ser botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa O seresteiro botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa O seresteiro botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa O seresteiro botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa Que isso, hein? Ha, 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 ha Vem mexer na culpa O seresteiro botando, ela derrete toda Vem mexer na culpa O seresteiro botando, ela derrete toda É o seresteiro, baby E você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco, pra beber não tinha nada Liquidificador quebrado, mulher cê tá louca Não vou deixar você com sede a noite toda Vem, vem mexer na polpa, vem mexer na polpa Sericeiro botando ela derrete toda Vem mexer na polpa, vem mexer na polpa Sericeiro botando ela derrete toda Vem mexer na polpa, vem mexer na polpa Sericeiro botando ela derrete toda Vem mexer na polpa, vem mexer na polpa Sericeiro botando ela derrete toda É o Sericeiro, baby Em nome de Limp Produções Produz na serença do sucesso É o Sericeiro, baby É pra sair do chão Mas ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de frutaria Depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de frutaria Depois ela vem me chamar de marido Vai contraindo com a xereca descendo e subindo Ela vai contraindo Depois cai de boca em mim Ela vai contraindo Com a xereca descendo e subindo, ela vai com o golo traindo E piscar de boca em mim, ela vai com o golo traindo Com a xereca descendo e subindo É um seresteiro, baby, o rico com os paredores Bem acima no meio, ó Mas ela gosta de tomar sarrada, mas depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de tomar sarrada, mas depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Vai contraindo, vai gordinha, sobe na van Depois cai de boca em mim, ela vai com o golo traindo Com a xereca descendo e subindo, ela vai com o golo traindo Depois cai de boca em mim, ela vai com o golo traindo Não trai, que delícia, ha 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 Depois cai de boca em mim, ela vai com o golo traindo Com a xereca descendo e subindo, ela vai com o golo traindo Depois cai de boca em mim É um seresteiro, baby Alô, Thiago, Barra Vitor Mano bem pro Brasil, mais um roceiro que explodiu Ha 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 É um seresteiro, baby É pra sair do chão Vai, 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 vai Eu conheci uma professora, ela é muito assanhadinha Ela gosta de ensinar o prazer da geometria Eu conheci uma professora, ela é muito assanhadinha Ela gosta de ensinar o prazer da geometria E tarefinha pra casa, mas ela só quer o dia E tarefinha pra casa, mas ela só quer o dia Desce, tia, desce No prazer da geometria Desce, tia, desce No seresteiro é só o dia Desce, tia, desce No prazer da geometria Desce, tia, desce No seresteiro é só o dia Desce, tia, desce Contrai Desce, tia, desce O ser esteiro é só o dia 10, dia 10 No prazer da geometria, 10, dia 10 O ser esteiro é só o dia Mano, bebe nas teclas Alô, Guga Cedes, Rondi Uso Cedes Onde é Cedes, o Moral de Vicoara? Eu conheci uma professora, que ela é muito assanhadinha Ela gosta de ensinar o prazer da geometria Eu conheci uma professora, que ela é muito assanhadinha Ela gosta de ensinar o prazer da geometria E tarefinha pra casa, mas ela só quer o dia Tem tarefinha pra casa, mas ela só quer o dia 10, dia 10 O prazer da geometria, 10, dia 10 O ser esteiro é só o dia 10, dia 10 No prazer da geometria, 10, dia 10 O ser esteiro é só o dia Vai, desce, delícia 10, dia 10 O ser esteiro é só o dia 10, dia 10 No prazer da geometria, 10, dia 10 O ser esteiro é só o dia Alô, Tiago, barra Bicom Nosso patrocinador estourado Alô, DJ Lucas Remix Paredão Granada E Palio Pancadinha Toca o ser esteiro, baby É o ser esteiro, baby É pra sair do chão Ela sabe que é gostosa Na cama me excita Namora é bom Mas fica melhor ainda Saio espalhando E falo pras suas amigas Que eu faço gostoso E ela sentou por cima É só botar dão Com pressão nessa malandra 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 É só botar dão Ai mano, baby É só botar dão Com pressão nessa malandra É só botar dão Com pressão nessa malandra É só botar dão Com pressão nessa malandra É o ser esteiro, baby Em nome de Limp Produções, toca a seressa que é sucesso baby Ela sabe que é gostosa, na cama me excita Namora é bom, mas fica melhor ainda Saiu espalhando e falou pras suas amigas Que eu faço gostoso e ela sentou por cima É só botar, não, com pressão nessa malandra 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 Talca a cereça quer sucesso, baby Em nome de Limp Produções É o cereceiro, baby É pra sair do chão Vai, 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 vai O pipoco dos paredões No baile de paridão Tá um tal de esfrega, esfrega No baile de paridão Tá um tal de esfrega, esfrega Passe a roxanela Passe a roxanela Passe a roxanela Toma, toma na pepeca Passe a roxanela Passe a roxanela Passe a roxanela Toma, toma na pepeca Passe a roxanela Passe a roxanela Passe a roxanela Toma, toma na pepeca Ela tá gostando de ver o celeceiro passando e sarrando Ela tá gostando de ver o celeceiro passando e sarrando Passe a rocha nela Passe a rocha nela Passe a rocha nela Toma, toma na pepeca Em nome de Lipe Produções Alô Tiago Barra Vicon Nosso patrocinador estourado No baile de paridão Tá um tal de esfrega, esfrega No baile de paridão Tá um tal de esfrega, esfrega Passe a rocha nela Passe a rocha nela Passe a rocha nela Toma, toma na pepeca Passe a rocha nela Passe a rocha nela Passe a rocha nela Toma, toma na pepeca Passe a rocha nela Passe a rocha nela Passe a rocha nela Toma, toma na pepeca Ela tá gostando de ver o cereceiro passando e sarrando Ela tá gostando de ver o cereceiro passando e sarrando Assim ó, passe a rocha nela Passe a rocha nela Passe a rocha nela Toma, toma na pepeca É o cereceiro baby É pra sair do chão Vai, 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 vai Eu já dou com suvaca Que toda errada e tanto errada Ainda bem que acabou É o cereceiro baby É pra sair do chão Vai, 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 vai Nesse combate que eu vou te falar Fui eu que saí vencedor Fui o peru que ganhou da xereca E rabedinho ele encarcelou UFC da putaria Olha escuta o que eu vou te dizendo Olha escuta o que eu vou te dizendo Vem assim, vem Então vem que a xereca armada Que eu vou batendo com o piro lá dentro Então vem que a xereca armada Que eu vou batendo com o piro lá dentro Então vem que a xereca armada É que eu vou batendo com o piro lá dentro É o cereceiro baby Então vem que a xereca armada É que eu vou batendo com o piro lá dentro Então vem que a xereca armada Então vem que a xereca armada Que eu vou batendo com o piro lá dentro Então vem que a xereca armada Então vem que a xereca armada Que eu vou batendo com o piro lá dentro Então vem que a xereca armada Então vem que a xereca armada Que eu vou batendo com o piro lá dentro É o cereceiro baby Alô Tiago, barra vim com Nosso patrocinador estourado Toco celesteiro baby